Uma briga entre irmãos, é isso mesmo que você ouviu, uma briga entre irmãos terminou com a morte de um deles em governador Valadares. É gente, Edmilson Gomes Nunes, de 46 anos, ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. O irmão da vítima, suspeitação criminosa, foi preso. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia, que vai repercutir a sua ocorrência também em governador Valadares. A turma da edição colocou ali, homicídio em família, quer dizer, briga, discussão, um irmão morto e outro, todo enrolado com a justiça. Bom dia pra você, Alessandra. Bom dia, Nico, bom dia a todos que nos acompanham. Nico, difícil começar a semana com uma notícia dessas, né, mas vamos lá. Nico, essa briga entre irmãos acabou com a morte do irmão mais velho, de 46 anos, o Edmilson Gomes Nunes. A mãe desses irmãos contou à polícia que eles eram usuários de droga e que eles sempre brigavam e saíam na mão mesmo, vinham pra vias de fato com luta corporal. Infelizmente, né, nesse final de semana, essa briga resultou na morte desse irmão mais velho, de 46 anos, que foi morto por esse suspeito, o irmão dele, de 42 anos. Esse homem foi preso na tarde do sábado e ele contou à polícia que eles estavam num bar bebendo quando esse irmão mais velho, a vítima, teria batido nele com o capacete. Ele então revidou essa agressão com chutes e socos. O irmão mais velho teve traumatismo crâniano, não resistiu e morreu. Esse homem, que é o suspeito desse caso, ele disse que ele tinha um bom relacionamento com o irmão dele e que não era a intenção dele provocar a morte do irmão. Então agora esse homem já está preso à disposição da justiça, Nico. A Alessandra precisa de informação, né, daqui a pouco está de volta. Agora o trágico dessa história toda é que a confusão foi no sábado, né, quer dizer que se a mamãe deles ainda está viva, ela talvez tenha tido o pior dia das mães da história de vida dela. Ué, dia das mães, todo mundo comemorando, feliz dia das mães, presente daqui, churrasco de lá, alegria em família. E a mãe está aí no velório de um filho, sendo que o autor desse homicídio, do crime, da morte do filho, é outro filho? Aí é uma tragédia descabida, descabida, não sei o que falar. Meu Deus, que mundo violento é esse?